Se tem uma coisa que a gente adora fazer, é enaltecer nossos filmes favoritos. Aqueles que a gente recomenda e sabe que as migas vão curtir. Ou a gente, pelo menos, espera do fundo do coração que as pessoas curtem. É, exatamente. Assim, então, a gente resolveu fazer um top 5 das migas aqui. Uma coisa mais ou menos assim, pra gente falar desses filmes. Só que a gente vai separar por gêneros, tal, pra ficar mais legal. E pra começar, a gente vai falar um dos meus gêneros favoritos, que é Comédia Romântica. Ai, que lindo. Você mesmo, você, fã de Comédia Romântica, vem aqui, se inscreve no canal, chega tem cafezinho e bolo. Pode ficar à vontade. Se serve. Fica à vontade. A gente aqui fala sobre tanta coisa legal. A gente é tão legal, a gente é tão divertido. A gente é uma comunidade divertida. É gostosa, é modesto, 100%, entendeu? Mas assim, se você gosta de filme, se você gosta de série, de cultura pop, o Entre Amigas é pra você. Então já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo aqui também, que isso é muito pouco pra você, mas ajuda muito a gente. Muito. Eu estou aqui também porque a gente falou, olha, top 4 não é tão legal quanto o top 5, porque 5 é o número mais redondo, mais bonitinho. É mão cheia, né? É mão cheia, tem que encher uma mão legal. Então eu estou aqui e queremos pedir a sua ajuda. Qual vai ser o nome desse quadro? Top Migas? Migas Top? Entre Migas Rankin? O Bruce está tentando falar, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, ele está tipo... Ele está sugerindo nomes. Ao Migas. Ele está fazendo uma sugestão. É. Que é um programa de cachorro sobre das migas, Ao Migas. Ao Migas. Então deixe sua sugestão nos comentários também. Deixa, que vamos captar aqui. Se tivéssemos prêmios, daríamos prêmios, mas não temos prêmios. Então damos amor. Exato. Apenas amor. Carinho, afeto. E a gente escolheu... Boas energias. Exato. Agradecimentos. Exato. A gente escolheu esse gênero para esse quadro, porque é um tipo de filme que todo mundo já viu pelo menos uma vez, que todo mundo tem um que gosta, assim, porque são filmes que deixam uma sensação boa com a gente depois que rolam os créditos, sabendo? Exato. E aí, para começar, eu vou falar de um dos meus filmes, não só um dos meus filmes favoritos de comédia romântica, mas é um dos meus filmes favoritos da vida, que é Se Meu Apartamento Falasse, é o filme do Billy Wilder. Estrelado pelo Jack Lemmon e pela Shirley MacLaine, é um filme que coloca essas duas pessoas que estão em momentos muito desconectados da vida delas, elas estão tentando fazer da certa, elas estão tentando ser felizes, mas elas não estão conseguindo. E elas acabam se encontrando no meio desse caminho. O Jack Lemmon, ele trabalha num escritório e ele está num processo de tentar chegar lá. E aí, nisso, ele vai fazendo favores para quem está acima dele. E um desses favores é emprestar o apartamento dele de solteiro, para que os chefes possam encontrar as amantes. E uma dessas amantes é a personagem... É. Casos. E uma dessas amantes é a personagem da Shirley MacLaine. E aí, tem toda a relação que se constrói entre eles a partir disso. É um filme muito bonito. É um filme que tem um texto muito afiado. Ele tem várias sutilezas ali de relações de trabalho, de relações pessoais, de relações homem e mulher. E eu recomendo, assim, com muito entusiasmo que você veja esse filme pelo menos uma vez na sua vida. Ai, que lindo, amiga. É, ele é perfeito. Ai, que lindo. Maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Ele é um filme muito gostoso de você ver. Você, numa geração mais nova, vai se estranhar ver um escritório antigo, cheio de máquina de escrever. É um filme lotado de máquina de escrever. Mas esse é um filmaço. Ele foi indicado por um monte de Oscar. Ele ganhou, inclusive, acho que o melhor filme. E ele merece ser visto várias e várias vezes mesmo. Eu confesso que nunca vi. Também nunca vi. E eu já botei na minha lista aqui. Exato. Mas, eu também, então, preciso comentar de um dos filmes que marcou minha adolescência. E ele segue comigo na vida adulta. É um dos meus preferidos. Que é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Adaptado da peça de Shakespeare. Me gera domada. Foi descobrir isso muito depois, né? Mas, nesse filme, quando eu assisti, eu basicamente me apaixonei. Pelo Heath Ledger. E, claro, não só por ele. Mas, a história em si, ela é muito gostosinha de assistir. É um filme clássico, né? Adolescente. E ele tem todas aquelas coisas que fazem você ficar suspirando. E você assiste aquela coisa, né? Enemies to Lovers, que todo mundo fala, né? Inimigos para amantes. E é um filme que me marcou muito, assim. E eu lembro que foi a partir desse filme que eu resolvi seguir a filmografia do Heath Ledger. Inclusive, a morte dele foi uma das coisas que mais me abalou desse mundo artístico. Assim, porque ele tinha muito potencial. E ele era um cara muito bom, né? Mas, enfim. Sobre o filme, é muito fofo. Caso você ainda não tenha assistido, mas é um filme muito falado, né? Ele conta a história dessa menina, que ela é meio rebelde. Ela é mais na dela. E aí, fazem uma aposta com o Heath Ledger. Com o personagem dele. Para falar, não, você tem que conquistar ela. E aí, você pensa. O que vai acontecer, né, gente? Mas, enfim. É um filme que tem várias cenas clássicas. Que vários filmes de comédia, séries de comédia, replicaram durante os anos, assim. Eu acho que é um marco nessa coisa de comédias românticas. E eu recomendo até o final. E eu sei quase... Aquela poesia que ela fala no final, assim, eu sei quase de cor. Não vou falar que eu sei de cor inteira. Porque se não vão falar para eu falar aqui, eu vou errar. Mas, tá no filme, eu fico apentendo. Eu amo esse filme. Eu queria dizer que quando eu aluguei para assistir. Eu já tinha assistido antes, mas eu aluguei para assistir. Meu pai olhou e falou assim, ai, isso daí é a megera adomada. Aí, ele foi lá e alugou a megera adomada com a Elizabeth Taylor para eu assistir também. Então, assistiram dois filmes juntos. Meu bel, seu pai é maravilhoso. A família deve ter uma cultura. Seu pai é maravilhoso. Meu pai ama filmes, gente. Maravilhoso. O meu filme, agora, é um clássico dos anos 90. Que eu vou anotecer sempre, porque é maravilhoso, que é Uma Linda Mulher. Esse filme, eu demorei muito para assistir. Porque, quando eu era criança, eu lembro que passava, assim, de madrugada, na Globo, essas coisas. Só que, era um filme que eu sabia que tinha uma coisa de prostituta. Falava, não é um filme para eu assistir. E eu fui assistir mais velha. E eu fui assistir num momento que eu não estava muito feliz, sabe assim? Sim, e aí eu assisti esse filme maravilhoso. Gente, como esse filme é maravilhoso. Vou contar um pouquinho da história que é. A Julia Roberts é uma prostituta em Los Angeles. E o Richard Gere é um cara ricão que ele está passando uns dias em Los Angeles para fechar uns negócios. E ele, sem querer, ele conhece a Julia Roberts. E ele faz um negócio com ela para ela passar a semana com ele. Que ele vai ficar lá em Los Angeles. E aí, é claro que eles vão se conhecendo mais. E, né, eles se apaixonam. E esse filme, eu fico arrepiada com esse filme porque eu amo demais esse filme. Porque os dois, assim, a química dos dois é maravilhosa. Os personagens coadjuvantes são maravilhosos. É uma comédia. Então, você realmente dá risada. Tem umas cenas que são completamente clássicas. Inclusive, aquela do colar. Que é uma cena improvisada. Que o Richard Gere improvisou. E ela realmente deu risada. E esse filme é lindo. É um filme super feel good. Que você termina ele com um sorrisão, assim, na cara. Porque é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Queria falar que ele tem figurinos icônicos também. Maravilhoso. Vestido marrom de bolinha. Virou, tipo, um hit na época. Virou. É um símbolo. Tipo, nunca ninguém tinha usado, pensado naquela combinação. E virou uma febre. E tem o vestido preto dela também. E eu recomendo que vejam os filmes que marcam a época de Uma Linda Mulher. Porque é muito legal. Porque pega o ponto de vista do roteirista original. Era pra ser uma história completamente diferente. Era pra ser um drama pesadíssimo. Era outra coisa. O final original. Você fica, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí virou esse quase picadíssimo. E eles arrumaram o filme. E hoje é um filme perfeito. Maravilhoso. E é muito legal também, nesse filme que se marcaram a época, ver como os atores, né? O diretor, ele foi gravando cenas meio aleatórias. E os atores ficaram meio tipo, mano, isso aqui não vai dar certo. Esse filme é um milagre. É, ele é um milagre. Quando eles viram na edição, eles falaram, mano, foi isso que a gente gravou? Eu não acredito. Que coisa legal. Era pra ser, né? Tinha que ter acontecido. Não, e foi o grande lançamento da Julia Roberts. Foi o que fez ela estourar, assim, pra ser essa pessoa linda. O meu, como sempre, eu tive que pensar muito pra chegar em um, pra falar de um filme. Mas, com frequência, eu lembro desse filme, porque eu acho esse filme muito fofo. E, de novo, eu vou falar sobre Viagem no Tempo. Ah, que loucura. O meu rolê aqui é Viagem no Tempo, questão com família, como vocês podem perceber. Mas o meu filme é Questão de Tempo, que é um filme muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Com o Dom Raul Gleeson e o pai dele é interpretado pelo Bill Nighy. E tem a Rachel McAdams. E é um filme que ele é uma comédia romântica. Mas, ao mesmo tempo, ele também fala muito sobre essa relação de um cara. Ele tem vinte e poucos anos ali. E ele descobre que os homens da família dele têm um poder de viajar no tempo. Só os homens da família. E aí, ele começa a usar isso pra melhorar o futuro dele. Pra entender coisas diferentes. Pra, tipo, refazer passos que possam ter dado errado. E aí, ele vai meio que moldando a vida dele. Só que, claro, como toda Viagem no Tempo já provou. Todo filme de Viagem no Tempo já provou pra gente. Isso também pode dar muito errado. E você acaba perdendo coisas importantes na sua vida. Então, quando você acelera através de alguma coisa traumática. Você perde aquele momento e o que ele te ensina pro futuro. Então, ele é um filme que fala sobre o relacionamento dele com a namorada, a noiva, a esposa, a mãe dos filhos dele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele também fala sobre o relacionamento dele com o pai dele. Com a família dele. A relação dele com ele mesmo. É um filme maravilhoso. É muito fofinho. E o Doma... Você se apaixona pelo Doma Gleeson assim. Tipo, imediatamente. Ele é muito fofo. E eu recomendo que vocês vejam esse filme. Porque ele é tudo. A Paty não viu ainda, né? Eu não vi também. Eu tô, tipo, pra pegar na lista. E aí, vocês estão falando. Ah, ok. Esse filme é muito fofinho. Eu amo esse filme. E ele é um dos... Eu posso colocar ele em um dos filmes que desgraçaram a minha cabeça. Mas eu amo esse filme. Mas ele realmente ativou um gatilho muito pesado em mim. Porque, assim, no final das contas, ele acaba sendo muito mais do que só uma comédia romântica. Da relação deles dois. Porque mostra muito a relação dele com a família, com os outros, sabe? É muito bonitinho, assim. Vale muito a pena assistir. Mas é isso. Você corre risco de ser... De ficar engatilhado. É. Culpa. Eu tento viver todo dia, como se fosse o final dia da minha vida extraordinária, extraordinária. Não, você falou de viagem no tempo. Eu só queria fazer um parênteses de um filme delicioso que envolve looping temporal, não viagem do tempo. Que é Palm Springs, que é uma comédia romântica também. Palm Springs é tudo! Que passou super batido, mas ele é perfeito. Já que a gente tá falando sobre filmes que precisam ser exaltados. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu tinha esquecido desse filme, muito bem. Também tinha esquecido desse filme. A Lindy falou sobre viagem no tempo. Maravilhoso. E aí eu lembrei desse tipo... É sobre looping temporal. Imagina Fentiço no Tempo, Groundhog Day. Só que é uma comédia romântica. Não com o Adam Sandler e a... O Adam Sandler, o Andy Sandberg. Eu sempre coloco o nome dele. E um momento o Andy Sandberg foi filho do Adam Sandler. Tá correto. Tá correto. É o Adam Sandler 2.0. É aqui ó, uma recomendação a mais. Tem um plus aqui. Arrasou. Um plus, é um bônus. É um bônus. Então ó, pra fechar eu quero falar de uma das comédias românticas que eu acho mais divertidas, que é Penetras Bom de Bico. Que é com... É mais comédia do que romântica. Mas é uma comédia romântica. Tem a Rachel McAdams, que é a rainha das comédias românticas. Então começa aí. É verdade. E tem Bradley Cooper. Amor! Antes de ser o Bradley Cooper. Eu vi Penetras Bom de Bico por causa de Bradley Cooper na minha fase de Tumblr de Bradley Cooper. Exato. Ele era só um cara muito bonito. E aí nesse filme ele faz um cafajeste. Ele faz um namorado sacana da Rachel McAdams. E a história, pra quem ainda não conhece, o Owen Wilson e o Vince Vogt. Vince Vogt. E o Vince Vogt, eles são Penetras de casamento. Esse é o hobby deles. Eles trabalham juntos. Eles são Penetras Bom de Bico. E eles acabam invadindo casamentos pra, deixa eu ver, carmadrinhas, encontrar pessoas, né? Pra ter uma noite. E a promessa deles é que eles nunca vão se apaixonar. Mas aí acontece que eles encontram pessoas especiais nesse meio do caminho, né? É claro, né? Como toda boa comédia romântica. Uma das coisas que eu mais gosto em comédia romântica são coadjuvantes, né? Tipo, além de ter uma química muito forte entre os protagonistas, como é o caso de Uma Linda Mulher. Às vezes, muitas comédias românticas se apoiam em coadjuvantes muito fortes. Que é o caso desse filme. Você tem o Vince Vogt sendo um coadjuvante muito interessante. A irmã da Rachel McAllen sendo uma coadjuvante muito interessante. E o ápice dos coadjuvantes, que é quando você acha que o filme já não tem mais pra onde ir. Que é quando o Will Ferrell aparece. Que é um dos grandes momentos da história do cinema. Que é maravilhoso. Eu choro de rir com o Will Ferrell. Que ele eleva o absurdo pra um outro nível. É sensacional. Quem não gosta do Will Ferrell não tem coração, entendeu? Não. É isso. Não tem coração. É o motivo de rir já na minha família. Minha mãe e meu irmão não gostam do Will Ferrell. E eu me sinto muito, tipo, devastada com essa informação, sabe? O Brasil é devastado. Olha, essa é uma lista maravilhosa. Assisti todos os filmes dessa lista. E eu posso dizer que talvez essa seja a lista perfeita de comédias românticas. Ultimate lista. Tem cinco dicas, mais dicas bônus, mais dicas de vídeo de bastidores bônus, entendeu? É maravilhoso. E você tem uma lista pro seu final de semana pra deixar tudo melhor. Porque comédia romântica, apesar de ser um gênero que ultimamente no cinema não tem se saído tão bem. Mas é um gênero que não sai de moda. Porque nos streamings ele está sempre lá no topo, entendeu? Porque é isso que a gente quer. A gente quer ver um filme gostosinho, um filme que deixem a gente bem, sabe? Porque o mundo tá um caos. É. Então, caos é até uma palavra, assim, tipo, amena. Mas é isso. Ódio. Isso foi uma ódio às comédias românticas. Porque é um gênero necessário no cinema. Necessário. É um gênero necessário. Nós e a Reese Witherspoon estamos aqui com a bandeira. Porque, coitada, ela sempre fala nas redes dela. Não, porque tem que fazer mais. Tem que... Gente, cadê as comédias românticas? Todas as comédias de streaming que saem, ela tá lá enaltecendo. Eu vejo todas, entendeu? Vi até aquela ruim lá do Aladdin, que saiu da Netflix. Sim. Que é ruim, mas é boa. É ruim. Do Aladdin. Dá a volta. Então, assim, adoro assistir. Mas, enfim, conta pra gente aqui nos comentários qual que é a sua comédia romântica favorita. Que a gente sabe que tem uma lista enorme de filmes que a gente não falou aqui. Sim. E qual comédia romântica que você acha que vale a pena enaltecer pras pessoas conhecerem também. Uma daquelas mais obscuras, enfim. E, claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Sim. E a gente tá tentando aqui novos formatos. O que vocês acharam desse? Vocês gostaram? Qual outro gênero que vocês querem ver? Suspense? Drama? Terror? Conta aqui pra gente nos comentários. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Sim. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Beijos, amorosos.